Bem, 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 como diria aquele personagem de O Túnel do Tempo. Onde vocês pensam que estão? Em São Paulo? Claro, mas ela não é a cidade que você conhece. Neste primeiro de ano, você vai vê-la agora sobre a ótica da televisão. Heather, right now over me? Será? Vamos ver agora o que Chico, Gil, Maltner e Lucélia Santos têm a dizer a respeito na matéria do Ricardo Soares. Acabando com a inflação acaba com esse capitalismo selvagem, acabando com o capitalismo acaba com a especulação, acabando com a especulação, acaba com essa coisa de poucos terem muito e muitos terem pouco. E aí você acaba voltando aquela coisa da solidariedade humana, do respeito pelos valores humanos, pelo próximo, pelo seu semelhante. Eu acho que o que eu mais espero é isso aí. Agora, vamos esperar um Brasil mais colorido, não só de panfleto, né? Cores mesmo, as próprias cores, não os nomes apenas. Bom, Duda, você, alguma coisa especial? Você estava falando uma coisa tão bonita agora, Pô? É bom, eu estava pensando aqui que todo mundo fala a mesma coisa, né? Todo mundo quer que mude e tal. Eu acho que já mudou, sabe? Eu acho que agora é um problema de evoluir essas mudanças, sabe? Um problema de evolução dessas mudanças, em todos os sentidos, né? E a gente, como faz música, sabe? A gente quer sempre esse lado mais romântico da vida, mais artístico, sabe? Uma coisa mais, sei lá, bonita, né? Uma coisa harmoniosa. Eu acho que vai dar pé, sabe? Vai ser uma década de evolução, não de renovação. Vai evoluir tudo o que mudou na década passada. É isso aí. Muito obrigada. Já vou descendo lá pra baixo. Sabe que essa coisa do processo é muito interessante, porque realmente a gente sempre tem uma tendência a reclamar e a não ver o que já aconteceu. E o que ele estava falando de harmonia e música é verdade. Sabia que a música é a maneira que se tem de falar com os anjos? Benjamin, o que você nos declara, meu querido? Olha, eu espero o seguinte. Que essa década que entre, as pessoas cada vez mais compreendam, assim, que o ser humano é uma coisa só, né? E que elas deixem, assim, de lado as bobagens que ao longo de toda a história vem dificultando. Porque, assim, a gente está tão próximo, por um lado, de uma situação difícil. E talvez nessa urgência a gente possa perceber como tudo é uma coisa só. Então, assim, que caiam as máscaras de quem tem e que fique todo mundo uma coisa só. E que as pessoas se respeitem, se amem, gostem da vida, porque ela está aí, o sol nasce todo dia, pra todo mundo. Que lindo. O princípio é um só, o homem é um só, o cosmos é um só. No fundo, acho que as coisas são mais simples do que a gente imagina. Arismar. Santinha. Eu quero que todo brasileiro pense, né, todo dia na criançada que está por aí, né, você vê na rua, super feio, né, o Brasil faz tão rico, tão bonito e... Todos pensem pelas crianças, que todo mundo vibra no positivo ao máximo, né, que vai precisar nessa década. Eu quero isso, eu quero ver todo mundo feliz. E ver essa criançada que você vê na rua, essa coisa super... Não dá como... Você dá uma grana, você dá uma força a um, né, dando uma força no sinal de trânsito, essas coisas, né. Eu quero que todo mundo fique bem e que cuide dessa rapaziada aí, porque eles... Usar o que eles já sabem, a escola que eles já têm, usar pro bem. A escola que eles estão no... O que essas crianças têm de morar na rua, de ser super devagar, que usem esse lado deles pro bem, pra que eles cresçam sabendo. Eles sabem muito, sofrem muito e tal, porque eles fiquem com 10. Se usar toda essa manha pra outras coisas, já imaginou o que dá pra fazer? Bocato. Eu tenho uma opinião. No Brasil, assim, a maioria das pessoas são cristãos, né, e lêem a Bíblia. Eu acredito num negócio que eu li lá outro dia, assim, bateu uma página e li assim, que a salvação vinha do céu, né. Aí eu fiquei pensando, do céu, o que poderia ser? Eu acho que são as pessoas acreditarem em coisas mais etéreas, acreditar na possibilidade de que venham mesmo os discos voadores, os extraterrenos, e venham abençoar nossa terra, porque o negócio tá bravo. Talvez não precise nem de discos voadores e extraterrestres, mas se a gente vê o nosso lado celeste, leve, o que você acha, Serguei? Quais são as suas expectativas? Boa. Vem pra cá, você é muito bonitinho pra ficar no escuro. Bom, agora eu gostei. Bom, eu acho que o novo presidente vai ter um papel, assim, de muita responsabilidade, e espero que ele tenha, assim, um governo pensando no Brasil, nesse país que é uma riqueza, e uma riqueza não só de riqueza natural, como de riqueza de pessoas também, e leve em conta que todo mundo que acredita no Brasil, que quer ficar aqui, que quer trabalhar, tem oportunidade de fazer dignamente e respeitosamente. Muito obrigada. Bom, como você pode ver, se depender da gente, o mundo vai muito bem. Obrigada. E agora, por favor, encantem-nos mais um pouco. Então, bola pra frente, né? Então, é o seguinte, é um disco, assim, de cunho primitivo e contemporâneo, ou seja, com uma high tecnologia de teclados, mais os ritmos que o Brasil me deu, né? Você falou aí de músicos brasileiros fora, dessa dificuldade toda que tem por aqui, aí o Duda Neves tá sempre louco da vida com essa situação, que ele acha que a música brasileira tem grande aceitação fora, mas aqui continua a mesma batalha, né, Duda? É isso aí. E, olha, antes de mais nada, queria deixar um abraço pro Dudu, que é ao vivo, que tá demais a gente estar tocando junto aqui. Não, realmente, aqui é... Acho que a única coisa que o Sarney fez de bom foi aquela lei Sarney, que une a iniciativa privada à cultura, né? Só que o pessoal não tem cultura pra entender que é iniciativa privada, pode dar uma força, tal. Então, é muito difícil. Então, esse problema de gravar aqui no Brasil é uma coisa que, acho que com o tempo vai andando, mas, por enquanto, a gente tem que tocar fora, né? O pessoal dá mais valor fora do que aqui, então a gente vai, né? Onde o pessoal quer ouvir a gente, a gente vai e toca. Agora, os discos que são lançados lá, tudo isso, o músico brasileiro recebe direitinho o direito autoral de fora? Olha, pelo meio que eu vivo, aí eu ouço falar que é muito ruim, né? A produção aqui é muito pequena. Aqui quem manda são aquelas companhias americanas, imperialistas, sabe? Aquele discurso, a águia americana, e é mesmo, eles levam todo o direito autoral embora, a gente devia taxar isso, sabe? Reverter pros músicos daqui e tal, fazer um... Tipo, defender um pouco mais a classe, mas, sabe? É uma voz na escuridão, né? É difícil falar sobre isso. Mas eu espero que um dia dê certo, porque a gente sabe que, pô, você lança o disco lá fora, até sem receber o dinheiro aqui, putz, você não recebe nada, porque vão mordendo, né? Vão mordendo, então... Por falar nisso, o Arrigo já desistiu das companhias tradicionais e volta pra independente, né? Arrigo, você sai de cara com três discos, que história é essa? Não, não é bem assim, não. Não, mas eu acho que, no meu caso, quer dizer, no caso da gente, né? Por exemplo, quem trabalha com música instrumental, como o Duda, né? O Dudu Tutti é uma exceção, porque o Dudu Tutti está com um produtor lá, eu conheci o produtor dele, o cara está louco por ele, sabe? O cara só faltava se ajoelhar e rezar ali, porque está apaixonado pelo Dudu e quer produzir um grande disco, quer lançar ele em grande escala e tal. Mas ele está na Europa, né? Outra situação. Aqui no Brasil, eu acho que é uma opção legal é o disco independente, sabe? Porque o esquema da grande gravadora é um esquema que funciona, mas para as pessoas é um esquema industrial, né? Então, não tenho nada contra isso, sabe? Mas só que eu acho que o nosso esquema é outro. E você sai com três discos? Não, eu estou pensando em gravar um álbum duplo, né? Com um trabalho mais voltado para as minhas origens, né? Porque às vezes minhas origens são origens atonais, dodecafônicas, né? Com passos quebrados e tal. E um outro disco de canções, um outro disco romântico, um outro disco, entendeu? Voltado para a adolescência. Quando é que a gente vai ver tudo isso? Eu espero fazer tudo isso esse ano, né? Até o final do ano, eu espero ter lançado tudo isso. Dudu, para encerrar, que impressão você teve da cidade nessa sua volta, hein? Você está aqui de férias, passando 30 dias e tal. O que você achou desse nosso país? O país, assim, está muito devagar, viu? Eu vou falar para você que às vezes eu fico meia hora, uma hora para pegar um táxi. Eu chamo o táxi, depois falta 20 minutos, a pessoa telefona de novo e fala, olha, eu não consegui táxi. Aí eu saio correndo e ninguém para, sabe? Aí os ônibus são todos lotados, eu não sei. Sabe, é aquela república, sabe? Um para frente, dois para trás. O passo, né? O passinho. E musicalmente? Musicalmente sempre foi a maior fonte de música do planeta. Eu paro aí. Vamos ouvir? Chega de conversa, né, Dudu? Aí, Dudu. Lá, Dudu. Dudu, dá? Dudu, dá. Dudu, dá, Dudu. Dudu, dá, Dudu. Ok, já está. Música 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 e Amazonas. Baixou o Paulo Francis aqui, né? Mas o Brasil não é só geografia. E temos também os paralelos entre a riqueza e a pobreza, entre os bonitos e os feios. Temos o dólar no paralelo e agora temos também o governo paralelo. É, governo paralelo com o Ministério e tudo. O presidente do governo paralelo, Luiz Inácio da Silva, Lula, está aqui hoje para falar como vai o seu governo. Ele garante que continua sem medo de ser feliz. Outro que não tem medo da felicidade é o Duda Neves, considerado um dos maiores bateristas de jazz do mundo. Duda é tão feliz, mas tão feliz, que está conseguindo vender bem o disco que ele mesmo inventou, produziu e preençou. Você aí em casa está muito infeliz? Então fica quietinho, não troca de canal, que eu prometo fazer você feliz depois dos comerciais. Até já. Ele é brasileiro e está entre os melhores bateristas de jazz do mundo, Duda Neves. Verdade que essa bateria vai ficar de presente para a produção, né? Ah, vai sim. Vai sim. O Miltinho pediu, eu deixei, vai ficar um mês aí. O Duda, o disco é o mesmo, não? Ah, é o mesmo. Esse aqui eu trouxe para você ver se você consegue dar para o Silvio Santos, para ele abrir a porta da esperança para mim, entendeu? Porque é uma produção independente, deixa o outro. Mas o seu eu deixei autografadinho, bonitinho. Maravilha. Urucum. Urucum. Já está paga essa produção independente aqui, não? Olha, a produção, ela foi feita dentro do plano Collor, né? Todos os estúdios ficaram parados. Então, eu cheguei para esse grande amigo, dono desse estúdio Moshe, e falei, como é que é? Não dá para fazer uma prestação, umas promissórias, pagar devagarzinho. E ele deu essa força. Mas a gente está vendendo bem o disco aqui em São Paulo, já tem uma caixa postal que eu abri para vender o disco. Tem uma caixa postal? Tem uma caixa postal. Inclusive, trouxe isso aqui, se você me permitir. Olha aqui, Urucum, se vocês estiverem interessados, é um disco que não é só de bateria. Mas se vocês estiverem interessados, eu vou deixar o número aqui empregadinho. Maravilha. Né? Olha aí. E... Quer dizer... Vocês escrevem, mandam o endereço. Manda o endereço. Manda dinheiro? Não, manda o primeiro pedido. Aí eu entro em contato, informo o quanto é, que eu posso entregar até em casa, se for em São Paulo. Em outros estados, a gente manda, tipo, vale postal. Tudo bem organizado? Bem organizadinho, né? Mas, Duda, você já acompanhou a Simone, Jorge Bem, a Navas Concelos, Edu Lobo, a Rigo Barnabé, entre outros. Geralmente, o baterista fica escondido lá atrás. Aí, de repente, você veio para a frente do palco. É, é isso aí. A gente fala que o baterista está sempre vendo a bunda do cantor, né? É. Está sempre ali atrás, né? Aí, aconteceu o seguinte, por exemplo, eu comecei a falar um pouco de mim. Eu comecei a tocar com 13 anos. Aí, quando tinha os 18, que você começa a ter um pouco mais de consciência, você vai estudar, né? Então, comecei a estudar na escola do Zimbotril. Você começou já tocando bateria? Já, com os 13 anos. Não, eu tocava violão um pouco. Eu tinha, primeiro, foi um violão mesmo. Tirava as músicas dos Beatles, um pouco de Bossa Nova e tal. Mas, nessa época aí, de 18, 19 anos, eu tinha um professor que falou para ele, Duda, você tem que estudar piano, rapaz. Você tem uma musicalidade boa. E isso, mais para frente, daqui uns 5, 10 anos, você vai começar a seguir a fazer umas músicas, colocar esse seu lado musical para fora, sabe? Então, eu achei importante você estudar piano, estudar música mesmo, para você compor esse disco, né? Que é fruto desses anos de batalha. Você tinha que idade quando começou a estudar piano? Piano, eu tinha uns 19, 20 anos. Quer dizer, eu não estudei a fundo técnica, não, mas eu estudei harmonia, melodia, dá para tocar um... Porque você é compositor também. Então, na hora de compor, você vai para o piano. É, exatamente. Eu aproveito, por exemplo, falando desse urucum, ele é um trabalho que eu fiz em cima dos ritmos. Então, por exemplo, na bateria, eu gosto muito de um ritmo em 6 por 8, que eu vou até, inclusive, dar uma canja aqui nele. Então, em cima desse ritmo, eu penso na harmonia, na melodia, entendeu? Então, você constrói a música a partir, para a bateria tocar, né? Então, dá esse realço, porque às vezes você fica sempre acompanhando, e não, nesse disco, ela foi para frente, entendeu? Naqueles riffs de jazz band. Agora, você acompanhou, a Simone esteve entrevistada aqui. Vamos tirar essa fofoca aqui, a limpo. Olha lá, hein? Você já acompanhou a Simone em gravações. E tinha um papo de que a Simone tirava a roupa na hora de gravar, para cantar, se sentia mais inspirada e tal. Ela aqui negou, ela falou que é mentira. Que, aliás, isso é uma vergonha. Disse ela, parodiando o meu amigo Boris Casoy. É verdade ou não é verdade que ela tirava a roupa na gravação? Olha, eu, nessa época, eu não gravei com ela. Quer dizer, eu não posso falar. Tirei da seringa, né? Não, não, sem tirar da seringa. Segundo os técnicos lá do Estúdio Transamérica, tinha um estúdio que ninguém entrava e ninguém via. Mas, falava-se que ela estava sem roupa gravando, para sentir mais a emoção e tal. Agora, isso é papo da... Eu não vi. Você não viu. Eu não vi. Então, realmente, fica confirmado aqui que é papo furado, né? É, porque... Está vendo, Simone? Você desculpe, mas eu não resisti a perguntar ao Duda se ele tinha visto ou não tinha visto. Eu também acho que isso deve ser imaginação de técnico. É, exatamente. Fica até às 5 horas da manhã lá, enlouquecido, já está vendo todo mundo no... Pelado, né? Vai gravar o Moreira da Silva, eles estão vendo ele peladão lá. É muito bom. O Rubinho, com essa barba nu, também tocando guitarra, ia ficar lindo, não, Rubinho? Hein? Não consegue ficar nu, porque é uma barba tão comprida. Não há como. Agora, e a tua carreira no exterior? Você começou exatamente aonde? Olha, eu, você como é um jazófilo, eu comecei a tocar em 73. E aí, quando eu tinha 24 anos, mais ou menos, em 80, o Charlie House, que tocava saxofônico, o Telonius Monk, ele conheceu o Dom Salvador, que era um pianista que tocava no Beco das Garrafas, um carioca. E eles estavam morando em Nova York. E eles ouviram falar que aqui em São Paulo tinha um baterista, que no caso era eu, que tocava bem samba, sabe? Que fazia um samba moderno, uma coisa quente e tal. E eles me convidaram para ir para lá em 80, para fazer...